Que a graça tão maravilhosa de Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante só para o seu coração. Não sei como tem sido a sua vida, mas eu sei como pode ser a sua vida. Algumas vezes os corações têm vivido assim tão capitais, pessoas carregando fartos tão grandes, de angústias, de tristeza, de mágoas, outras escravizadas a tantas paixões, pessoas que vivem assim tão salavadas pelo pecado. Mas é tão bom saber, saber que a vida pode ser bela, saber que Deus se importa conosco, não é uma questão simplesmente de religião ou de uma igreja, de uma placa, de saber que nós podemos ter comunhão com o Criador, que Ele se importa conosco. A razão pela qual você está aí e eu estou aqui é uma das demonstrações claríssimas da intervenção de Deus na sua vida, do quanto, mas o quanto mesmo Ele te ama e como Ele deseja que você venha experimentar o melhor que Ele tem. E o melhor de Deus não é uma vida assim de monotonia, não é uma vida para você vivê-la simplesmente pelos cantos, se eu não me engano, até a vida pode ter aquele colorido, você pode vibrar, pode experimentar algo tão diferente. Estamos vivendo um tempo que a Bíblia chama de um tempo de colheita, estamos vivendo aqui no Brasil esse tempo, milhões, não são mais milhares, mas milhões de pessoas têm corrido para os braços do Senhor, têm experimentado um milagre chamado do novo nascimento diariamente, são milhares e milhares de pessoas aqui no nosso país que têm corrido e têm experimentado a graça de Jesus, é esse tempo que você não pode perder essa oportunidade, mas você é livre para perdê-la, porque tudo na vida Deus deu para você a liberdade. Você é livre para viver essa vida que Deus tem para você, ou você é livre para rejeitá-la também. É como uma pessoa famílica, você pode colocar um prato de comida diante dela, mas ela vai escolher, aceitar ou rejeitar. O Evangelho, essa palavra própria, a palavra Evangelho, significa boas normas, são boas notícias, e essas boas notícias nós estamos proclamando pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, de todas as maneiras. Não estamos aqui levantando uma bandeira de uma religião, mas levantando o nome do Senhor, levantando a palavra dEle. A única coisa que eu tenho para você que está aqui é a palavra dEle, e Ele diz examinar as Escrituras, porque vós jorrastei nelas a vida eterna, e são elas que a gente me testifica. E no Salmo 3, o versículo 3, há uma promessa. E há uma promessa que quando a pessoa recebe essa promessa, recebe esse presente, a vida dela, dá uma guinada tão grande, ela escolhe uma guinada assim, tão profunda, que os outros dizem assim, o que houve com você? O que está acontecendo? Acontece o que está escrito aqui. Diz assim, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Aqui está dizendo. que a proteção que o Senhor tem para você, o cuidado, o carinho, a intervenção. Você não está perdido no meio de milhões de pessoas. Deus vê você como se você fosse a única criatura sobre a face da terra. Mas quando você faz o seu escudo, Ele já é o escudo. Mas é preciso que você tome posse, que essa palavra venha a ser realidade na sua vida. Quando você pode realmente dizer, és o meu escudo. És o meu escudo. Sabe esse escudo? Pode ver o que vier, pode calamidade, destruição, quero o que for. Mas quando você diz, Senhor, Tu és o meu escudo. Mas Ele diz, és a minha glória. Tu és a minha glória. O que é a glória? A glória é o aspecto da vitória. Ou seja, aquilo que você ganha envolve-se o quê? Em glória. Numa partida de futebol, quando aquele time ganha, a glória vem sobre aquele time. Não é assim? Da mesma maneira, ainda que em uma quantidade infinitamente superior, a glória, a glória vem e a glória nada mais é do que esse brilho que chega ao seu coração. Não apenas os seus olhos têm um brilho, seu modo de falar tem, sua vida tem. Você vai refletir a glória de Deus aqui na terra. Em outras palavras, Deus passa a ser o motivo do seu exigir. Você vive às 24 horas. Obrigado. Aí você diz, passou, mas eu vou viver assim. Não vai sobrar nada para eu viver. Não é bem assim. Viver com Ele é viver experimentando essa glória contínua. Porque a palavra diz que Ele é e o quê? Exaltas a minha cabeça. Ele exalta a nossa cabeça. O que é exaltar? Levar, fazer a pessoa viver com a cabeça? Ele quita. Normalmente, o derrotado, ele vive com a cabeça para baixo. O oprimido vive com a cabeça para baixo. A tristeza faz com que a pessoa viva com a cabeça para baixo. Sabe? Aquela pessoa marcada pela vergonha, pelo opróbio, pela culpa. Ele não quer ser algum, quer aparecer. Ele entra para o quarto, fecha as portas, as cortinas. Ele exige de cabeça para baixo. Mas o que é que Deus faz? Ele quer fazer isso? Exaltar a sua cabeça? Ele quer que esse semblante tão marcado pela angústia seja mudado em um semblante de vitória. Como poder viver com uma cara assim tão dura que você pode viver a vida que Deus tem. E você pode experimentar tudo isso que Ele tem no seu coração. Estamos vivendo esse tempo tão maravilhoso. E você não precisa perder essa oportunidade. Você não precisa perder o que Deus tem. Deus tem essa vida. Por isso, que quando você diz, Senhor, Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és a minha glória. E que redaldas a minha cabeça. É isso que Ele tem. Jesus Cristo veio, não foi simplesmente para fundar uma religião ou estabelecer uma igreja. Ele veio para transformar. Ele veio para ser hoje o seu escudo. Para ser a sua glória e aquele que exalta a sua cabeça. Corra para Ele. Jesus deu uma ideia, um sentimento. Jesus é Deus. Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. E você pode ter comunhão com Ele. E pode experimentar todas essas vezes. Nesse telefone, ele está aí ao seu escudo. Às 24 horas, todos os dias, você pode ligar para 3429-9550. Nós vamos atender. Vamos ouvir você. Vamos orar com você e por você. 3429-9550. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, nesse canal, eu quero voltar para continuar a profetizar a vida para a sua vida. Até lá. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto